Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Madu Prado pessoal. Então se você gostou do sotaque de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos. Beleza? Rolando mais embaixo agora, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 4 horas atrás, 3.400 visualizações. Hashtag fofocas do dia. Hashtag olha o gato. Vamos ver aqui pessoal em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo mais antigo que foi postado há um ano atrás. 1.000 visualizações. Hashtag apagar o meu canal. Segundo vídeo 1 ano atrás. 3.300 visualizações. Hashtag esperantina. Chico Museu Vereador. E o terceiro vídeo 1 ano atrás. 30.000 visualizações. Hashtag Chico Museu nas polêmicas. Agora vamos ver aqui pessoal rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que ela tem aqui atualmente. Primeiro vídeo que foi postado há um ano atrás. 67.000 visualizações. Sarah Kelly mande dois. Mais uma vez vítima. Segundo vídeo há um ano atrás. 50.000 visualizações. Hashtag Sarah Kelly tome uma atitude. E o terceiro vídeo. 3 meses atrás. 35.000 visualizações. Separação. Hashtag Silene Mendes e Joelma. Eu já puxei o canal da Madhu Prado aqui pessoal. Atualmente o canal dela tem 741 vídeos. O passo para o canal dela. Esse canal é brasileiro. E foi criado dia 5 de fevereiro de 2020. Rolando mais embaixo. Vamos conferir aqui rapidinho. A taxa e o crescimento. Pessoal o canal da Madhu Prado. Está recebendo aí. 9.441 novas visualizações. Ganhos diariamente né. E ganhos estimados em dólar. Entre 2 a 38 dólares pessoal. Vamos estar vendo aqui agora. A melhor parte do vídeo. Que são os ganhos. Pessoal sempre fala aqui no canal. Que a gente sempre vai estar pegando aqui. Esse menor valor. Que é o valor que vai chegar aí. Aproximadamente próximos. Aos ganhos do faturamento dela. Aqui no YouTube tá pessoal. E o menor valor de hoje está 71 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar. Acho que tá 4,93. 350 reais com 3 centavos. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal. Vezes 12. 4.200 reais com 36 centavos. Eu já deixei aqui prontinho minha tabelinha para vocês. Estão conferindo comigo. Mensais em dólar. 71 dólares atualizado na data de hoje. Mensais em reais. 350 reais. Anuais em reais. 4.200 reais. Pessoal vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo. E vejam também aí. Como que vocês podem estar criando o canal de vocês. Estão monetizando. E faturando aí. Seus primeiros reais. Aqui através da plataforma que é o YouTube. Tá bom? Então corra e não perca essa ótima oportunidade. Pessoal deixa aqui embaixo aqui nos comentários. Para me ver também no YouTube de vocês. Que vocês gostam. O que eu falei. Com certeza eu vou estar trazendo aqui no canal. Para a gente estar conferindo junto. Beleza? Agora se você gostou desse vídeo. Curta aí. Comenta. Compartilhe. Aqui com seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal. Ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até mais. E aí E aí E aí E aí